Que tu não sabe nada, tu já sabe. É aquele velho lema filosófico, né, só sei que nada sei. É, tu não sabe nada. E eu, inclusive, nem me interesso tanto assim pelo fato de tu não saber nada, a não ser porque isso influi em mim e influi no Brasil. O fato de tu não saber nada faz com que as coisas fiquem se repetindo no Brasil. Então, por exemplo, quem foi o primeiro corrupto do Brasil? Eu não sei. E por não saber quem foi o primeiro corrupto do Brasil, tu deixa que uma estirpe de corruptos vá se reproduzindo, se reproduzindo, se reproduzindo. Então esse episódio é sobre uma coisa que me desafiaram a fazer. Um palhaço aqui no estúdio disse assim, por que tu não fala sobre a infância do Martinho Afonso de Souza? Era uma provocação do trouxa, só que eu vou fazer um episódio sobre a infância do Martinho Afonso de Souza e tu vai ver de que jeito que a infância e a vida e a obra do Martinho Afonso de Souza influíram na tua vida. Então vem, vem viajar na vida do Martinho Afonso de Souza. Apaga a lousa, apaga a lousa, me conta a história do Martinho Afonso de Souza. O Martinho Afonso de Souza foi um imenso, um gigantesco corrupto, mas ele não roubou no Brasil. Ele não roubou nada, nada, nada no Brasil. Inclusive, é uma injustiça, de certa forma, que ele não seja nome de avenida, nome de rua, nome de escola, porque a importância dele no início do processo de colonização do Brasil foi muito grande. A questão é que ele era um ladrão de proporções incríveis e ele não ia perder tempo roubando pau-Brasil, roubando pele de onça, roubando papagaio no Brasil quando ele podia roubar. roubar na Índia, e é na Índia que ele foi roubar. Só que antes de roubar na Índia, ele fez a primeira grande expedição ao Brasil, a expedição civilizadora, colonizadora do Martinho Afonso de Souza, de 1531 a 1533. Mas antes de fazer essa expedição, pra fazer essa expedição, ele teve que nascer, né, ele não ia conseguir fazer a expedição se ele não nascesse. Então, ele nasceu quando? Ele nasceu em 1500, no mesmo ano que o Brasil, tu vê, já tem um vínculo estreito. E onde que ele nasceu? Claro que tu não sabe. Mas ele nasceu no castelo do Duque de Bragança, e tu também não sabe quem foi o Duque de Bragança. Talvez tu saiba que o Dom João, Dom João VI era da dinastia de Bragança. Sim, uma dinastia que ainda não tinha chegado ao poder, só vai chegar ao poder em 1640, mas que já tinha um grande confronto com a dinastia de Avis. E quando o Martinho Afonso de Souza nasceu, em 1500, quem estava no poder era a dinastia de Avis, com o rei Dom Manuel, o Venturoso, que não se bicava com o Dom Jaime, que era o Duque de Bragança, de quem o pai do Martinho Afonso de Souza, o Lopo de Souza, era aio, era um servente, era um serviçal, mas um serviçal de alto nível, por quê? Porque a família descendia do Martinho Afonso Xichorro, e tu, claro que tu não sabe quem foi o Martinho Afonso Xichorro, nem eu sabia até há pouco tempo antes de descobrir, que ele era o filho bastardo do rei Afonso III. Então, o Martinho Afonso de Souza já tinha meio que por tabela, mas tinha, sangue real, e tava ligada a uma grande casa, a uma grande dinastia portuguesa, a dinastia de Bragança, viraria a futura dinastia de Bragança. Esse Dom Jaime era um cara terrível, era um sanguinário, era um daqueles senhores quase feudais, assim, daqueles de filme de Robin Hood, um homem mau. E o Lopo de Souza, que era o pai do Martinho Afonso de Souza, era o governador de Bragança, do distrito de Bragança, onde o Martinho Afonso nasceu, mas foi mandado pra Lisboa, foi mandado pra Lisboa pra ser criado na corte do rei Dom Manuel. Quem era o filho do rei Dom Manuel? 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 Tô cercado de ignorância, os caras não sabem... Era o Dom João, o príncipe Dom João, que ia virar o Dom João III. E quem é que foi pra corte do Dom Manuel junto com o Antínio Afonso de Souza? O Antônio de Ataíde. Que tu, na tua ignorância constrangedora, não conhece. E agora, falando sério, esse cara era importante você conhecer. Você pode conhecê-lo se lê nesse extraordinário livro de Eduardo Bueno, Capitães do Brasil. Não posso desmarcar porque tem umas coisas aqui que eu tenho que ler. Capitães do Brasil, onde eu conto quem era o Dom Antônio de Ataíde, que foi o dono do Brasil, que foi o cara que teve a ideia de dividir o Brasil em capitanias hereditárias, que foi o cara que teve a ideia de criar o governo geral em 1549, que era o cara que pensava o Brasil. E por que que ele pensava o Brasil? Porque ele era ministro da fazenda do Dom João III. Só que antes dele virar ministro da fazenda do Dom João III, sabe o que que aconteceu? Ele, Dom Antônio de Ataíde, o Martim Afonso de Souza, que eram primos e irmãos. Aí que está a história. Lopo de Souza, o pai do Martim Afonso de Souza, e dona Violante de Souza, uma mulher extraordinária, uma mulher fantástica, uma mulher de visão, que teve um filho, Antônio de Ataíde, e mandou ele correndo pra corte pra ser criado junto com o príncipe Dom João. E sabe o que que aconteceu? É uma história inacreditável. O Martim Afonso de Souza, o príncipe Dom João, filho do rei Dom Manoel, e o Antônio de Ataíde viraram os melhores amigos, amicíssimos, com 12, 13, 14, 15 anos de idade. E em 1517, quando eles tinham mais ou menos 17 anos de idade, o rei Dom Manoel começou a ficar muito preocupado pelo seguinte, porque eles andavam sempre em constantes murmurações pelo palácio. Hein? E Dom Manoel disse, esses caras estão tentando me derrubar, porque se o Dom Manoel fosse derrubado ou morresse, assumia o Dom João. E esses dois amiguinhos dele, e sabe o que que um cronista real é um depoimento oficial falou? Olha aqui. Martim Afonso e Dom Antônio de Ataíde eram tão contínuos, tão juntos ao príncipe, e o príncipe tão junto com eles, que não podia estar nenhum momento afastado deles, e quando não estava com eles, não folgava com coisa alguma, não curtia nada, sempre querendo estar com eles, de tal forma que o rei Dom Manoel imaginou que poderia ser feitiço. Os dois enfeitiçaram, meu filho. E aí a trama vai se adensando, vai se adensando, porque em 1519 o rei Dom Manoel decide que o filho dele, já com 19 anos de idade, vai se casar com Dona Leonor. A Dona Leonor era filha do Carlos V, o grande imperador lá da Espanha, que viraria do Império Habsburgo, né, e aí era um grande casamento. E aí quando esse casamento já estava marcado, quando a Dona Leonor já era noiva, noiva do Dom João, morreu a mulher do rei Dom Manoel. E o rei Dom Manoel disse, eu que vou casar com a Dona Leonor, e em vez do filho casar com a Dona Leonor, ele casou. E ele tinha 56 anos e ela tinha 17. E aí, pô, o Dom João ficou indignado, e o Martinho Afonso e o Ataí disseram, pô, olha aí, o que que teu pai fez contigo, não sei o quê, bababá, e o Dom João ficou de cara, nunca perdoou o pai. Só que o pai casou, e aí, né, ali com uma guria de 17, morreu logo em seguida. Ah, não sei se de ataque cardíaco, né, morreu em 13 de dezembro de 1521. E aí o que que aconteceu? O que que aconteceu? O Dom João virou rei. E o que que aconteceu? O que que aconteceu? Chamou o Ataíde e o Martinho Afonso de Souza pra serem os seus principais assessores. Só que o Ataíde e o Martinho Afonso de Souza começaram a brigar pra ver quem ia ser o principal assessor, né. E aí o Dom João, indignado com a dona Leonor, que daí já tinha, sei lá, 19 anos, mandou ela de volta pra Espanha. E alguém nobre, alguém importante teria que acompanhá-la num secto, né, não foram de avião, né, foram num... E aí o Ataíde chegou e disse, não existe ninguém melhor para chefiar essa expedição que o Martinho Afonso de Souza. O Martinho Afonso de Souza foi, entendeu, a viagem demorou um tempão, quando ele voltou depois de um tempão o Ataíde já era o chefão total, já era o chefão total, uma coisa totalmente maluca, o Martinho Afonso de Souza ficou de cara, ficou indignado, e ele virou o que, o Ataíde? Vedor da Fazenda, ministro da Fazenda. Todo o dinheiro do Rio de Portugal era o Ataíde que lhe dava, porque o Dom João era péssimo em mil coisas, entre elas em finanças. Aí o tempo se passa, um tempo, e os franceses estão a um passo de virarem senhores do Brasil. E aí o Ataíde diz, é preciso mandar uma grande expedição para o Brasil, não tem ninguém melhor do que o Martinho Afonso de Souza. E o Martinho Afonso de Souza falou, eu quero ficar no reino, e manda o Martinho Afonso de Souza pro Brasil. Eu não vou te contar, eu não vou te contar a história da incrível expedição do Martinho Afonso de Souza. Se tu pedir de joelhos, talvez eu conte, mas é uma expedição de dois anos que começa lá em Pernambuco e vai até o Rio da Prata. Eles entram no Rio da Prata acima em busca do caminho do Peabiru e tal, é uma expedição louquíssima, louquíssima. E quando o Martinho Afonso de Souza ainda tá no Brasil, o Ataíde diz pro rei, mas cara, rei, o Brasil tá desocupado demais, tem que ocupar o Brasil. O rei diz, não, eu tenho dinheiro. E o Ataíde diz, eu tenho a solução, capitanias hereditárias. E divide o Brasil em capitanias hereditárias. Por muito favor, dá uma pro Martinho Afonso de Souza, que é São Paulo, deu São Paulo, São Vicente, capitaneiro de São Vicente, por Martinho Afonso de Souza, né. E quando o Martinho Afonso de Souza volta e chega lá na Europa em maio de 1533, o Brasil já tá todo dividido. A articulação do Ataíde. E disseram, ah, tu tem uma capitania. O Martinho Afonso de Souza diz, eu quero um pouco a de ouro nesse lugar, eu não quero essa capitania. Se bem que ele queria um pouquinho nessa capitania, porque é de São Paulo que saiu o caminho que levava até o Peru, a história do Peabiru, que eu já te contei aqui, que vai se envolver com tudo isso, mas já tá ficando longe demais, não vou te contar. O que interessa é que o Martinho Afonso de Souza fica lá, ele tá indignado com Ataíde e com o rei, e o rei diz, não, não, faz o seguinte, vai pra Índia, vai pra Índia, tem bastante dinheiro, né, pra Índia. Ele vai pra Índia, e ele vira, sabe o que, vice-rei da Índia, sabe o que é vice-rei da Índia? É como se fosse o rei português da Índia. Onde era uma roubalheira, onde era uma coisa absurda, e ele se notabiliza como o maior ladrão vice-rei da Índia, tá provado, tá provado, não sou eu que tô te dizendo. Olha o que um cronista da época diz, a sua ambição desmedida, a sua absoluta falta de escrúpulos, que transformaram o governo da Índia num sudário de vergonhas e escândalos, uma sólida especulação com os recursos do tesouro real e com a venda de cargos públicos. Sabe quanto tempo demorou a viagem dele pra Índia? Demorou um ano e um mês. Mas ele saiu de Portugal em abril de 1541 e chegou na Índia no dia 6 de maio de 42. E aí ele instaurou um regime de terror total. E o Martim Afonso de Souza levou pra Índia o Francisco Xavier, futuro São Francisco Xavier, um jesuíta importantíssimo, o cara que tentou catequizar a Índia inteira. E sabe o que que o Francisco Xavier disse dele? Mandou uma carta pros seus amigos jesuítas e disse assim, não permitais que nenhum de vossos amigos venha para Índia com cargos e nomeações públicas, pois dessas pessoas se pode dizer, riscai-o do livro dos vivos e não os deixei entrar no livro dos justos, porque aqui na Índia tem todos o arraigado hábito de abusarem dos seus deveres e não vejo remédio para isso, pois todos seguem aqui o mesmo caminho, roubo eu, roubas tu, e para mim é uma maravilha como podem encontrar tantos modos, tempos e particípios para conjugar esse verbo roubar. Hein? É o que o Francisco Xavier disse do Martim Afonso de Souza. É uma coisa incrível, cara. Aí o Martim Afonso de Souza fica lá durante três anos e quatro meses como vice-rei da Índia até que em agosto de 1545 chega para substituí-lo o Dom João de Castro. O Dom João de Castro era um cara incrível, sabe? Era cosmógrafo, era geógrafo, era um estudioso, era um homem impoluto e quando chega ele não acredita no que o Martim Afonso de Souza transformou a Índia. E o Martim Afonso de Souza disse pra ele, estou lhe entregando a Índia mui pacífica. E o cara disse pacífica e com os cofres vazios. Só que o mais louco é que o Martim Afonso não aceita que vai ser substituído pelo Dom João de Castro. E como o Dom João de Castro tinha sofrido problemas na viagem, com inundações, não tem o documento, o documento tá todo rasurado, ele diz, não aceito, me prova que o rei te substituiu e só entrega o cargo pra ele em fins de 1545. Não sem antes mandar pintar um retrato gigantesco dele próprio, Martim Afonso de Souza, um retrato que existe e botar na sala, na galeria dos vice-reis, numa posição de enorme destaque. E o Dom João de Castro manda uma carta pro rei dizendo, esse homem quase faliu a Índia. E diz mais, não vejo o menor sentido em mandarmos dinheiro para uma terra tão cheia de minas de ouro, de prata, de pedras preciosas, onde os matos estão repletos de árvores de canela, de pimenta e de todas as drogas desejadas pelo homem. Pelo que tenho averiguado aqui, os portugueses perderam totalmente a vergonha, o temor a Deus e o desejo de servir a vossa alteza. Os senhores dessa terra estão repletos de vícios e maus costumes. Quanto o desamor pela pátria, como saqueiam os cofres públicos." Que maravilha, né? E aí o Martim Afonso de Souza volta pro reino, faz uma viagem muito rápida, com menos de seis meses, chega em Portugal e é recebido e condecorado pelo rei, condecorado pelo rei, passa a fazer parte do Conselho Real, ganha tensas, ganha benesses, ganha isenção de impostos, constrói uma mansão apalaceada no centro de Lisboa, passa a ganhar dois milhões de reais, moeda da época, mas é uma fortuna quase que o equivalente a milhões de reais de fato, reais de dinheiro de hoje, como pensão permanente e morre feliz, rico e corrupto em 1571, com 71 anos de idade. E aí, como tu não sabe a história do Martim Afonso de Souza, como tu não sabe a história da colonização portuguesa do Brasil e do Oriente, tu continua vivendo nessa vida com esses antolhos e deixando com que os corruptos envelheçam na felicidade e no dinheiro, e não na cadeia. Tchau.